Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a atualização do nosso tutorial Do nosso guia de arma do arco ou bow, pra quem joga aí na versão em inglês Trazendo aí os novos movimentos que a arma vai ter na expansão Iceborne de Monster Hunter Road É isso mesmo, quem quiser conferir o primeiro vídeo que a gente já fez Falando todos os detalhes da arma, os combos e tudo mais Eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês possam ver Já que esse vídeo aqui é apenas um complemento, tá? Vai estar na descrição ou então basta você clicar no card e no izinho que está passando aí em cima, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem Não deixem de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne Ou ainda The Legend of Zelda Links Awaken Inc Remake que está saindo pra Switch Pra você saber como participar desse sorteio, basta clicar aí no primeiro link que está na descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos aí pras principais informações do vídeo Assim como as outras armas de alcance, o arco teve poucas modificações, tá? Algumas modificações sutis Quero começar mostrando pra vocês como utilizar a prendedora Pra abrir aí pontos de vulnerabilidade no monstro Então você está mirando com L2, você aperta o R3 E aperta a bolinha Vai estar se pendurando aí no monstro Apertou o triângulo Ele vai dar um ataque com a flecha e depois Ele dá um salto Você aperta R2 E ele dá um tiro carregado ainda Naquela parte específica que você atacou do monstro Sempre importante lembrar Quando você estiver atacando aquele ponto de vulnerabilidade Você vai poder tirar mais dano Posteriormente também os golpes que vai ter lá vão rebater menos, beleza? Além da prendedora, qual a novidade que a gente tem no arco? A gente tem um novo tiro que chama Mil Dragões, né? Anteriormente a gente tinha aqui esse golpe Que é o perfurador de dragão Você apertava L2, apertava Triângulo e Bolinha E ele dava aí o perfurador de dragões, né? Ele dá 5 acertos ali, ó Se você notar, tirou 190 Porque eu não estou usando nenhum revestimento, nem nada E esse novo tiro, como é que a gente faz? Basicamente você aperta L2 Aperta R3 pra entrar no modo da tiradeira Aperta Triângulo e Bolinha também Ele se arma Só que agora dá 7 acertos Tirou 294 Só que o ideal é que você tenha alguma munição na tiradeira, tá? Aumenta o dano Então você consegue dar esse ataque Mil Dragões Sem nada na tiradeira Porém o dano é menor Agora a gente equipou aqui Cápsula de Espinho Vamos fazer o mesmo ataque Você vê até que a tiradeira agora ficou armada, né? Porque ela tem coisa dentro E aí a gente aperta Triângulo e Bolinha Tá vendo? Já aumentou pra 330 o dano Então Ficou mais interessante, né? Voltou pra 238 Porque eu não tenho nada Ele gasta tudo Que tá dentro da tiradeira, tá? Vamos fazer mais uma vez Gastou Todas as munições da tiradeira Mas tirou mais E aí será que vai valer a pena? Porque a gente tem Esse movimento Mas tem esse recuo, né? Então O que a gente pode fazer com esse movimento? Vamos pegar aqui mais um pouquinho de munição A gente pode encaixar aí nos combos do arco Eu acho que fica bacana, né? Você colocou ele ali no final, por exemplo Dá um dano adicional legal Tá? Lembrando sempre de Ter a tiradeira carregada Pra ter Um dano maior Mais uma vez aí Fez ali O combo Por fim Finaliza aí com mil dragões, tá? Dá um dano bacana Eu acho que Se o monstro Te der o tempo suficiente Vai dar um dano adicional aí Que vale a pena Tá bom? Tá bom? Agora vamos fazer um comparativo Com o perfurador de dragões, tá? Então Tô com o revestimento de poder equipado A gente tá nessa distância crítica aqui Mais ou menos Me dá um perfurador de dragão Pra dar um Confere Ó Quatro acertos Repetir mais algumas vezes Pra ver se a gente consegue Um dano um pouco maior Cinco acertos Deu 245 Aqui já Já foge um pouco Do ponto Do ponto crítico, né? Na média O perfurador de dragões Vai ser cinco acertos Mais ou menos 245 De dano aí, tá? Nessa distância crítica Aqui vai ser mais ou menos isso Ó Deu seis acertos 294 Beleza? Então esse foi o dano máximo Que a gente conseguiu Com o perfurador de dragões, tá? Revestimento de poder equipado Agora vamos fazer Mil dragões Sem A gente está com a nossa Tiradeira carregada, tá? Lembrando que ele também Tem a distância crítica Então mais longe do monstro Ó A gente vai fazer aqui Tirou aí 138 Sete acertos, né? Agora vamos chegar mais perto Fazer um Mil dragões Já deu 360 Já deu mais Do que o perfurador de dragões E o tempo aí Que ele leva pra fazer É mais ou menos o mesmo Também tem um leve recuo Compensa, né? Compensa Agora vamos aumentar ainda mais Nosso dano Vamos Colocar munição na tiradeira Que é um requisito Pra aumentar o dano aí Do mil dragões, tá? Estamos aqui na Distância crítica Utilizou aí Mil dragões Já deu 433, né? Já melhorou, né? E se a gente estiver Mais perto ainda Do monstro Aumenta Vou fazer o teste Com a A tiradeira carregada Pra ver Bem colado no monstro Agora, hein? Dá uma olhada 433 Então é mais ou menos O mesmo que a gente Já tinha conseguido, tá? Mas é um dano aí Que você vê Que tem Mais ou menos O mesmo tempo, né? Pra fazer Que Perfurador de dragões Acho que até menos E você consegue Tirar mais dano Se você está perto Do monstro, tá? Então Acho que vale sim A pena A questão é que Gasta as munições Aí da tiradeira, tá? Mas mesmo Você fazendo Com a tiradeira Vazia Como a gente testou Ainda Está dando mais dano Do que O perfurador de dragões Tá? Essa é a conclusão Que eu chego aí Com esses testes Então essas são As principais Modificações A gente vai ter que esperar A versão final Pra ver se O golpe do mil dragões Vai valer a pena Mas eu achei Que foi uma adição Bacana pro arco Resta saber Se tem alguma skill Que vai afetar A utilização Do mesmo E é isso, pessoal O que vocês acharam E vocês gostaram Do que vocês viram Comentem aí Que eu gostaria de saber Se ficou alguma dúvida Comenta aí também Beleza? E se você gostou Desse vídeo Não esquece Aquela voadora De dois pés No like Ajuda muito Aqui no YouTube Pra não perder Mais conteúdo De Monster Hunter Road Confere aí Se você já está Inscrito no canal E confere o sininho Das notificações Pra você receber A notificação De novos vídeos No mais é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau 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 Tchau